Fala aí galera, desde o BNH Play trazendo mais um vídeo de Among Us galera E dessa vez aqui vamos jogar como o incrível Siren Red Vindo diretamente do universo dos SPC galera Impressionante galera, quem fez esse mod aqui foi o BH Então esse vídeo já amanece aquele seu like, se inscreve no canal galera E se vocês querem acompanhar esse vídeo até o final, vem comigo e não esquece de se inscrever no canal hein Tá maluco, a gente é impostor galera Hummm, vamos matar todo mundo galera É, caraca, a gente tá jogando como Siren Red impostor Nossa senhora galera, não sei o que eu faço, como é que eu vou começar a matar aqui Eu vou fingir que eu tô fazendo essa task aqui Se a Sofia on, esse, esse cara aí, estique-me, sei lá Hoje é outro Siren Red galera, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui É muito Siren Red no mesmo local É muito, só botei a luz, não sei pra quê A rosa, a rosa, se ela passar aqui ela morre A rosa, se ela passar aqui ela morre Galera, não tem ninguém aqui Uh, vamos alguém, vamos esperar alguém achar o corpo lá E a gente vai ficar aqui só na maciota galera, vamos ficar só na maciota Ninguém passa por aqui Hum, ok 4 segundos galera, esses 4 segundos ainda dá pra matar outra pessoa né Mas quando eu mato alguém eu fico na tubulação Olha, se tivesse sem esses 4 segundos eu saia e matava ele na hora velho Quem e onde? Quem e onde? Quem e onde? Alguém perto? Skip É galera, não vai ganhar essa partida aqui de lavada galera Nossa senhora, tem eu e mais 2 Siren Red, tem 3 Siren Red na partida Nossa senhora Ai caraca, vamos lá Nossa, teve gente que votou no Siren Red galera Filho da mãe galera Ai eu não vou deixar assim Vou, não vou, vou pegar todo mundo galera Vou pegar todo mundo Será que tem gente que fazer aqui? Se alguém passar aqui morre meu querido Se alguém passar aqui morre meu querido Morre ai caraca lá até lá a família ai 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 viram que é eu ganhei o pai ganhou família ser doido nessa parte do de lavada era me assustei velho me assustei que eu não vou ver o outro corpo ali tipo assim eu tinha matado aquele eu não tinha visto tá vindo gente velho eu fiquei caraca fiquei desesperado ele ia reportar ia falar que eu não sei o que eu ia fazer família nossa sergama essa de lavada galera será que a gente vai ser postou nessa sim ou não e a gente é o impostor mas tem só cinco pessoas galera então dá para matar uns três caras vamos lá galera vamos começar sabotando o rei ator é será será que alguém vai descobrir o corpo que estava lá galera não sei ninguém passa aqui viu xixi nossa senhora que susto vamos lá ver e eu tô louco Ah, não, velho Os caras já vão coisar eu, velho Ah, não Ai, que filha da política Ah, dois votos contra dois Estouro, galera Eu tenho uma chance ainda de matar eles Tenho mais chance de matar Preciso matar dois pra vencer Acho que é dois, né Vamos lá, galera Vamos ser um impostor gênio Eu vou seguir o presunto e vou matar ele Eita Sabotaram o reator, galera E eu não sei quem foi Vamos descobrir Se tiver alguém aqui eu já mato Vamos lá, vamos lá, galera Tudo normal Caraca, foram os dois pra baixo Foram os dois pra cima, quer dizer Eita Onde? Eu tava no reator Eita 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 Ah, mentira. Nossa, eu fui pego, galera. Os caras ainda não acreditam que eu quero morrer, galera. Ah, Siren Ride morreu. Filho. Que droga, velho. E bora a outra partida. Se eu for o impostor, vocês me devem 10 reais. Todo mundo que tá assistindo, hein? Vai ficar devendo 10 reais, ó. Tá devendo 10 reais, vai. Tô aqui como Siren Ride, galera. Que medo, meu querido. Que medo. Galera, quem me vê aqui, sai correndo. Sai de perto, família. Porque eu sou o Siren. Eu sou o Siren. Vamos esperar alguém encontrar o corpo. E vamos tirar o nosso da reta. Será que aqui é suave de a gente agitar aqui? Não sei. Aqui tem gente, ó. Ixi, não sei de nada. Onde? Onde, meu querido? Onde, 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 meu filho? Quem? Ciano na elétrica. Viu alguém? Vamos tirar o nosso da reta, família. Que a gente tem que matar todo mundo. Peraí. Que? Esquipei. Faz as tasks. Vai, meu filho. Faz as tasks. Vamos tirar o nosso da reta. Matamos um. Um. O outro não foi o que matei, não. Caraca. Ainda teve gente que votou um em si ali, ó. Ninguém foi ejetado. Show. Vamos pegar todo mundo, meus queridos. Vamos lá. Siren Red. Ai, caraca. Falta muito tempo. Vou ficar aqui fingindo que eu tô fazendo a task. Vou fazer... Fingir que eu tô fazendo armas. Olha lá. O azul já não desconfia mais de mim. Vamos dar aqui uma olhada. Tem muita gente pra esse lado aqui. Então eu vou lá pro outro lado pra matar, né? Se tiver alguém aqui, eu mato. Eu acho que deve ter alguém lá na segurança. Vamos ficar aqui olhando, família. Beleza. Eita. Ai, caraca. Eu ia ler... Coisa o bagulho. Tava no reator. Tava com vermelho. Nossa, velho. Tava fazendo o task. Oxe, como o cara não viu a cor. Que isso, velho. Eu não... Caraca, os caras morreram filha da puta, velho. Ah... Não acredito, velho. Os caras morreram filha da... Nossa. De novo, galera. Eu fui pego. Pelo amor de Deus. E, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante. E, se tiver muitos comentários, estaremos trazendo parte 2. E... Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.